Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023 com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e também aos amantes de história em geral. Pessoal, na aula de hoje nós estudaremos o fenômeno histórico e sociológico conhecido como coronelismo em Mato Grosso. Eu espero sinceramente que vocês gostem desses conteúdos. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí a nossa aula sobre o coronelismo em Mato Grosso. O coronelismo é uma prática política que se tornou comum no Brasil durante as primeiras décadas do século XX. A figura do coronel, normalmente ligada a um latifundiário que exercia o poder político, econômico e social, principalmente no interior do país, mantinha-se no poder por meio de alianças políticas com as oligarquias estaduais e por meio da coação eleitoral. Obrigava seus subordinados a votarem em seus candidatos, mantendo assim o seu domínio local, na região. O voto de cabresto é a principal característica do coronelismo. O termo cabresto se refere a um arreio colocado no cavalo para controlar seu movimento. Esse acessório foi associado ao coronelismo porque os coronéis conseguiam controlar a votação em sua região de domínio. Esse controle se dava mediante troca de pequenos favores e também de ameaças, obviamente, né, pessoal? Os eleitores eram conduzidos às zonas eleitorais por transportes financiados pelos coronéis e, como a grande maioria era analfabeta, apenas colocava nas urnas eleitorais, né, a cédula já preenchida com o candidato fiel ao coronel. Bom, o coronelismo, né, foi uma expressão popularizada em Mato Grosso a partir da segunda metade do século XIX e que perdurou até a década de 1930 com a criação do Estado Novo na Era Vargas. Em Mato Grosso, o título de coronel se perpetuou entre os senhores de engenho do Rio Abaixo. Esse termo era utilizado para se referir à atual região da Baixada Cuiabana, principalmente o município de Santo Antônio de Leverger e também os senhores de Serra Acima, que é o atual município de Chapada dos Guimarães. Esse título permitia aos coronéis alternarem-se no poder político e econômico do Estado, seu principal anteparo e porto seguro. O mandonismo, também uma das características do coronelismo, se caracterizava como uma troca de favores políticos, criando uma casta social que perdurou por décadas, sendo observado em algumas situações até os dias atuais, convenhamos, não é, gente? Esse período se instalou, foi nesse período que se instalou o chamado voto de cabresto, que nós já falamos anteriormente, e ainda vigora em determinados nichos eleitorais, né? Infelizmente. Tal fato se dava em função do sistema eleitoral frágil e manipulável, como já dissemos anteriormente. Qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência, tá, pessoal? Os coronéis compravam votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais, tais como pares de sapato, óculos, alimentos, entre outros, né? Como o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação, com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. Bom, pessoal, as regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, ou seja, naquele local o coronel tinha os votos que ele desejava, né? Ele controlava os eleitores. Outra situação comum naquele período era a fraude eleitoral, na qual coronéis costumavam alterar votos, sumir com urnas e até mesmo patrocinavam a prática do voto fantasma. Bom, o voto fantasma consistia na falsificação de documentos para que pessoas pudessem votar várias vezes ou até mesmo utilizar o nome de falecido nas votações. Só para citar uma... fazer uma comparação aqui, gente, isso aconteceu nas eleições onde o Trump foi derrotado, nessas últimas eleições. Pessoas mortas votaram lá, né? Que coisa incrível, né, gente? Bom, pessoal, encerrando aqui, o coronelismo perdeu a força com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Apesar de banida, né, ainda permanecem terras de Mato Grosso algumas práticas do coronelismo, como, por exemplo, a compra de votos. Olha, sinceramente, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te dar os meus sinceros parabéns. Isso mostra que você é uma pessoa curiosa e que é uma amante do conhecimento. Bom, se você gostou desses conteúdos, eu peço aí, como uma forma de me ajudar, que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e também deixem o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho